Queria também ter varones, love, fãs! O iPhone do barraco. Vou lá embaixo pegar. Pega lá. Eu também. Vira pra cá. Vira pra cá. Tamo aí. Mais uma noite para vocês. O estúdio ainda continua da mesma forma. Por quê? Como vocês sabem... Como vocês sabem... É o Nuflo que tá montando aqui praticamente, né? Eu ajudo ele nos baguei, mas só ele sabe como que vai ser a finalidade. Eu sei mais ou menos. Só que quem faz tudo praticamente é ele. Só que o Nuflo... Pra quem não sabe, ele tá abrindo a loja dele maior. Ele tinha um espaço menorzinho. Graças a Deus hoje ele tá conseguindo abrir uma loja maior. E vai ter uma inauguração no dia 4. Então no dia 4 vocês fiquem ligados. Provavelmente eu vou soltar pra vocês aqui o horário e até o endereço. Que eu ainda não sei. Vamos fazer um encontro de fãs. Deixou? Encontro de fãs lá na loja da Nuflo. Vamos fazer uma bagunça lá. Vai aparecer... Quem quiser encostar pra aparecer no canal, pra tirar foto, pra fazer qualquer coisa. E né? Pra adquirir uma peça da Nuflo que é baratinho. Você aí com 20 reais, 30 reais você volta com uma camisa bonita, uma bermuda bonita. Qual foi? Qual foi? Falando de onde? Do Nuflo. Falando da Nuflo eu brotei lá ontem, filho. Peguei logo dois casacos, tá lá embaixo. E o preço? O melhor que tem, filho. Sai muito estragado com pouco dinheiro. Quem gasta? Mas é verdade, família. Não é fazendo propaganda não. Eu sempre tive lojas que me chamaram pra fazer parceria. E... Não me agradava muito. Porque o que adianta se fazer parceria se saber que a pessoa mais humilde não vai conseguir comprar uma roupa. Quando eu fui na Nuflo, na verdade quando eu conheci ele, ele me mandava os preços. Falava, é mentira, mano. Essas roupas devem ser zoadas. Eu falei desse jeito. Falei, não é possível. O Gabi falou, é tudo terceiro ali, é roupa zoada. A gente encostou lá, conheceu a Nuflo. Desde então a gente virou amigo. Viramos parceiros aí. Ele me ajuda, eu ajudo ele. E a gente tem essa troca aí legal. É... E é isso. O pessoal tá aí. Comenta também, família, vocês do barraco, o que vocês querem no canal. Eu não tô dando total atenção porque vocês estão vendo. É obra pra todo lado. E minha cabeça, ultimamente ela não anda bem. Pra pensar em tudo ao mesmo tempo. Porque... Eu não sei nem onde eu tenho roupa. Tô andando até meio largado esses últimos dias. Porque... A gente tá dormindo lá. Só que ali e tal, é um acesso meio difícil. A gente tem medo da Gabi. Ficar subindo e descendo essa escada. Não tem... Um guarda-roupa. Entendeu? O toddy e a chorupita fica toda hora sujando a cama, né? Enfim. Mas tudo bem. Vai ficar tudo bem. Graças a Deus tá melhorando. Deixa. Será que agora vai? Será que agora vai? Tava pensando aqui, né? A Giki é o Carioca. O Carioca é meu irmão. De sangue não. De consideração. Tão branco! Tão branco! Tão branco! Tão branco! Tão branco. Tão branco! Tão branco! Tão branco! Tão branco! Tão branco! O Gabi tá de olho numa amiga sua aí. Uma amiga sua. É. Mas a gente precisa do sua ajuda. Da minha? Muito próxima! Ah não, também não né, gente. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Por quê? Porque não. Poxa, mas por que não? Porque não, ó. E aí nada? Por que você não quer o Carioca? O carioca é meu irmão Quem não se escolhe nada tem O ai eu não estou escolhendo nada Ali ó, pronto O bagulho está louco ali Já beijaram Eu sou bebê Não, nós precisamos dar sua ajuda irmão Precisa apresentar para ele Amiga minha? É Uma bem próxima Muito próxima Muito próxima Quem? Não, você tem que pôr que está solteira Primeiro Está solteira? Aqui você está imaginando que está solteira? Eu não sei se é a que eu estou pensando Quem você está pensando? Eu cheguei toda, certo? Desculpa Desculpa Ai, desculpa Ai, parei Ai, desculpa Eu trago por tudo Só Está suado Ah, é ela mesmo É Então vai Aí, garoto Marcha Ela não quis ficar com o meu irmão Eu vou querer ficar com a irmã dela Então tem que ver se ela vai querer Que isso? 18 Não, o bagulho Angelia, vem aqui Barolho não dá Já é pedofilia Por que? Ela tem 18 anos Ele tem 14 14 pode É, 14 né Quantos anos você tem ANP? Eu tenho 15 Você está o ANP modo Marcha ou está o Marcha? Mas está Já engatou a quinta marcha Faz tempo, parceira Vamos meter Marcha? Vamos meter Marcha Não, chama ela aqui É, chama ela aí Porque senão o pai não vai morar Nossa, é louco? Não, eu falei lá que eu ia fazer o bagulho lá com o Fofão Só que aí eu descobri quem era Fique com medo Eu não quero mais não Ih, você viu isso? Você viu, né? Chama ela lá Ela está vindo Você viu, né? Os dois ali na porta Você viu a Gi? É mó estranha Ela fala que não, mas Eu acho que ela se arrependeu Porque o Carioca Você viu, ela quis escolher E acabou se ferrando Mas sabe que ela vai se ferrar Porque eu não quero mais ela Porque eu já não faço Tudo bem? Tudo bem Eu coloco Fala aí, Gabi O que você queria falar com ela Ah, então Deixa eu falar É... Eu tenho um amigo meu Meu irmão, tá ligado? Que ele é tipo assim Ele gosta de uma menina loira Que tem um olho claro Ele gosta muito Mas eu vou assim Não A Júlia Eu não sei o que é teu irmão É o que tá Eu corto o pescoço Mas não falo o que é O NP Você, NP Eu? Será que é eu? É você, NP É o mesmo Confesso O NP modo marcha Tá On É Aqui é mais de 18 Pode falar Mas e aí? Não vai fazer meu vídeo não Calma, deixa eu voltar Deixa eu voltar Por quê? Não vai, vai, vai Vou tirar a música Vou tirar a música Tira a música Não vai, Cano Não pode filmar isso Ainda bem que eu fiquei filmando a sua cara Quem quiser ver Quem quiser ver vai lá no Tic Tac Vai lá Enfim, volta Ela tá indo embora Ela sorriu Ela sorriu Ela sorriu Ela sorriu Então tá, ué É isso Valeu Obrigado Vai de moradora nova? Vai Bota o Márcio Bota o Márcio Bota o Márcio Bota o Márcio Taca a Márcio É E pedrou o coração agora Fica em paz O não a gente sempre tem pra tudo A gente vai atrás do sim É O não nós já é acostumado com o não Vamos atrás do sim É isso Márcio Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no de assalto Fume Nós Lupa